Oi e fala galera do YouTube tudo bem com vocês aqui que tá falando de mim estou trazendo mais vídeo para vocês novidades picape que já postou agora pouco acho que faz uns 7 minutos já que a gente pode ver o picape sem vidro né sem duas portas sem as duas portas dianteiras sem farol sem o sentar com o sentar ou não tá com o negócio de refisiar quem atuar né quem conhece as rodas né acho que essa roda aqui é nova não sei já tem o picape ele pode ver lá no fundo tem um negócio meio amassado né não sei se isso é que o programa que tá fazendo ou não sei né e desculpa de fundo tá fazendo aí tá bem amassado não para o choque né que pode ver tá bem amassadinho se é que a gente bateu picape amassar as coisas agora ou vai ter baixo aí eu não sei né se a gente bateu o picape que é bonito que é alguma coisa eu não sei tá aí desculpa aí que eu vou fazer isso né pode ser uma participação de eu voto com vocês eu voltei vamos lá inclusão pequenos trabalhando na carroceria e no chassi em breve eu vou mostrar as mudanças e como vocês podem desmontar o carro estou interessado em tal questão deve adicionar danos e na carroceria do carro está uma cena de teste viu como falei dano das carroceria né que falei lá para choque amassado que negócio lá então né vai adicionar isso então a gente não vai poder nem cair mais com o picape né gente eu do jeito que sou babel vou bater o que vai ficar inteiro porque eu não sou tão bom de piloto então se for adicionar isso já era pra mim tô brincando então gente é esse foi o vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho falou fui tchau que a próxima fui tchau tchau tchau